Música Bem vindos a mais um quadro para especial No programa de hoje eu vou falar sobre um livro Ao invés de um quadrinho A floresta das árvores retorcidas Do Alexandre Calari, da editora Pipoca e Nanquim O Alexandre Calari, pra quem acompanha o Pipoca e Nanquim Que é um canal no Youtube Começou no Vimeo, se não me engano foi em 2009 Quando ele estava em Araras ainda Bem, pra quem não conhece a editora É um grupo de fãs de quadrinhos Que começaram a fazer as CGVTubers Antes desse termo Depois eles passaram por editoras Pela Panini, por exemplo Criaram a própria editora E estão muito bem Com ótimas revistas no catálogo Inclusive com projetos independentes Projetos deles mesmos Ao invés de ser apenas franquias Apenas contatos com o exterior Uma dessas linhas de produção São os projetos pessoais de cada um desses autores A gente teve o Ogiva, do Bruno Zago Que foi um quadrinho Eu preciso comprar ainda pra ler Eu tenho... Deve ser divertido Eu gosto da temática pós-apocalíptica E o Alexandre Calari Ele é da linha do terror É bem engraçado Quem acompanha o canal Quem conhece eles já há algum tempo Nem que seja através do vídeo Que cada um dos personagens Cada uma dessas pessoas Dos editores Eles têm perfis completamente diferentes E o Calari Ele traz aquela paixão pelo horror Seja o clássico Seja o trash Seja o mais zoado possível O Alexandre Calari Ele... Pelo que dá pra perceber Dos vídeos que ele fala E dos quadrinhos que ele lê Dos filmes Que ele curte Ele cresceu nesses anos 70, 80, 90 Consumindo muito disso Ou seja de fantasia Seja dessa linha independente Ou mainstream de terror Então, tudo isso Ele imbui bastante O que a sua produção Nesse livro Floresta das Árvores Retorcidas Não é a primeira vez Que ele se aventura A fazer um livro Ele tem... Eu acho que é uma trilogia Se eu não me engano Eu não lembro se são três Ou são quatro livros Mas é uma série Que saiu por outra editora Antes deles fazerem A Pipoca e Nanquim Que é sobre zumbis Então, o Alexandre Calari Ele já tem experiência De tradução Já tem alguns contos E agora Ele está com o seu Segundo grande... Segundo grande história Quarto grande livro De terror Bem Floresta das Árvores Retorcidas Ele tem uma estrutura Quase que episódica Nos seus capítulos Ao longo dos seus Quatrocentas páginas E são Quatorze capítulos Doze capítulos Alguma coisa assim São doze capítulos E um pós-fácil Bem interessante Onde ele faz Esse texto mais teórico Sobre o horror Mas ao longo de doze capítulos O Calari Nos traz Uma história Sobre Um advogado Que vai para uma cidadezinha Um advogado Que está... Ele se Se divorciou Ele vai acabar E vai se isolar Numa cidadezinha No interior E lá ele acaba Passando Por vários problemas Ele descobre Que a pacata Cidadezinha Ela Não é tão pacata Assim Os seus moradores Não são tão Tão Monótonos Tediosos Assim O Adam É o personagem Que a gente acompanha Ele vai morar Num edifício E bem Logo nos primeiros capítulos A gente já começa A ver O sobrenatural Invadindo A narrativa De Floresta Das Árvores Retorcidas E eu digo Que ele tem Esse caráter Episódico Porque O Alexandre Calari Ele mostra Várias Referências De coisas Que ele gosta De coisas Que ele leu Ao longo da vida Influenciando ele Para escrever Esse livro Mas essas Influências Elas estão Bem compartimentadas Eu acho Que os primeiros Capítulos O primeiro Em especial Quando ele chega Na cidade E conhece Uma garota Que chama O Lamento Da Garota do Quarto Ela mostra Uma coisa Muito Conto da cripta Ou Se a gente For passar Para os quadrinhos A gente tem As revistas Creep Calafrio Espectro Todas essas Que trazem Um horror Até Sensualizado Em muitos pontos Mas é um horror Descrever As coisas Mais As coisas Mais gore As cenas Os elementos Mais gore Que ele quer Passar Nessa história Bem Só para mostrar Aqui um pouco Senão eu só vou Ficar falando Mas aqui é tudo Encapadura Gostei bastante Todo tratamento Tratamento gráfico Nível Pipoca Nanquim Eles tem Um cuidado Muito especial Eu acho Bem interessante Toda a parte Editorial Da Da editora Pipoca Nanquim E com o livro Não foi Não foi diferente Todo o início De capítulo A gente tem Uma ilustração Mesmo dentro Das Ao longo das páginas Tem umas manchas Que dão um ar Bem interessante Bem Depois dessa Primeira Desse primeiro capítulo Esses primeiros dois capítulos Onde o Adam Está se aclimatando E já enfrentando O sobrenatural De cara Com essa característica Que eu disse Mais Contos da cripta A gente passa Para o cenário Mais amplo De Influência Lovecraftiana Alexandre Calari Não deixa de falar Que ele tem Grande influência Ele sempre quis Escrever Alguma coisa Dentro desse universo Do Lovecraft Dos mitos Dos seres antigos Que foram criados Pelo Lovecraft E foram E ganharam forma E ganharam Cada vez mais espaço Com outros autores Em outras mídias Então ele queria ter Um papel dele Uma história dele Dentro desse universo Então o livro Ele traz esses elementos Ele nomeia esses elementos E tira até trechos De alguns livros Do Lovecraft Algumas tramas Elas inspiram Alguns dos capítulos Que são Trabalhados Aqui nesse livro Mas ao invés De pegar A narrativa Do Lovecraft Aquela coisa Do relato Do sobrevivente Ele desenvolve De uma forma Mais popular Com um tom Mais aventuresco Que remete muito Aqueles filmes De terror Dos anos 80 Eu me sentia Em muitos momentos Lendo Ou assistindo Um filme de terror Dos anos 80 E não à toa A floresta Das árvores retorcidas Ela se passa No início Dos anos 90 Até uma forma Para você evitar Algumas facilidades Que poderiam Causar problemas Ou dificuldades Na narrativa Como a retirada Da internet Por exemplo Ou de telefones celulares E aí a gente tem Um desenvolvimento Raças subterrâneas Aparecem Outros elementos Sobrenaturais Eles vão se agregando À história Até um final Com um enfrentamento Completamente épico Bem interessante Dessa forma Eu destaco Justamente A forma como Calari E eu já tinha Dito isso antes Ele descreve As cenas As sequências Todos os elementos De terror Que ele está passando Elas são Descrições piscirais A gente sente Que está participando lá Tem muitos momentos Que você sente Nojo De algumas De algumas interações Não quero falar Nenhuma passagem Porque É interessante A forma Como você mergulha Nesses Nesses elementos Ele te impressiona E ao impressionar Você percebe O quanto A narrativa Está sendo bem construída Mas por mais Que esses detalhes Gore E os detalhes Os elementos Lovecraftianos Chamam bastante atenção Eles são os principais Na trama Eu acho Que o principal capítulo Pelo menos O principal capítulo Para a minha leitura Que eu mais gostei É o capítulo 8 Que chama A balada de Elza Elza É uma personagem Que apareceu Como um elemento De cena Praticamente Para compor O estranho edifício Que o Adam chega Lá para a metade O capítulo 7 Ela volta A aparecer Com destaque Quase como Quase não Exatamente como Um deus ex-máquina Para resolver Uma situação E depois A gente vai Para o capítulo 8 Que é O flashback O capítulo De flashback Onde vai contar Toda a trajetória Da Elza Até chegar no edifício Ou antes Um pouco antes De chegar no edifício Para a gente compreender Quem que é Essa personagem E acho que foi Um dos capítulos Que eu mais gostei Ela tem um caráter Mais realista Então ela pega O leitor Justamente porque O terror dela Os problemas Que a Elza Passa Durante toda a vida dela Desde a infância Até a transformação Dela Para a vida adulta O que levou ela A ser considerada A louca do edifício Na vida adulta Ele é real Ele é real demais E por ser real demais Ele impacta Bastante Porém Se eu gosto muito Da Elza E gosto desse capítulo 7 É justamente A Elza Um dos maiores Problemas da narrativa Ela surge como Um deus ex machina Principalmente No capítulo 7 Tem um ótimo Capítulo 8 E depois Ela simplesmente Desaparece Ela tem Uma conclusão Mas É como se Ela não pertencesse A trama É como se Ela fosse criada Ela fosse Um conto Do Calari Que ele poderia ter sido Publicado de outra forma Poderia ter até Uma história sobre ela Um livro Sobre ela Um livro menor Que seja sobre ela Mas que Ao ser colocado Na floresta As árvores retorcidas Ela não pertence A história Ela foi forçada A entrar nessa história E ela não Não faz Não faz diferença Tirar ela Dessa narrativa Não prejudica em nada O que está sendo contado Então Puts Se ao mesmo tempo Eu gosto da Elza Eu acho ela Desnecessária Para a trama Esse é um erro Meio que recorrente No texto Do Alexandre Calari Porque outros personagens Também Eles Não são Muito naturais A história Uma outra personagem Que me chamou a atenção Foi A dona da livraria Esqueci o nome dela Ela aparece logo no começo Ela tem Um papel Secundário Mas que vai dar Uma Um desenvolvimento Vai dar uma apresentação Da cidade E desses elementos Sobrenaturais Para o Adam Depois ela desaparece Para retomar Só no final do livro E o retorno dela Para o final do livro É desnecessário Ela podia ficar Só nesse início Porque ela faz Aquele papel de apresentação Aquele papel de pegar O leitor E o próprio Protagonista Pela mão E apresentar Esses elementos Por alto Antes de mergulhar Exatamente Nos problemas Que a cidade passa Em tudo que é sobrenatural Então Ela tem Um papel interessante Como esse Esse papel secundário De apresentação De ambiente Que depois Ela perde a função Ela não é Ela não retoma Até o final Do livro E como eu disse Quando ela chega No final do livro É meio desnecessário Aquela sequência Que acontece Na livraria Não a sequência Algumas coisas Poderiam acontecer Por exemplo No próprio edifício A personagem Ela Não precisava Aquilo Poderia ter acontecido Com os próprios O próprio núcleo Principal Que já estava Que já estava sendo Trabalhado Então existe Não sei Talvez Faltou um pouco De um tratamento Editorial Porque você A editora Pipoca Nankin No fim Ela é pequena Obviamente Ela tem Outros Outros funcionários Mas essencialmente São os três É o Alexandre Calari O Bruno Bruno Zago O Daniel E esses Os três autores Sendo amigos E sendo Lendo o livro E os textos Um do outro A todo momento Acaba que você tem Uma relação Muito mais pessoal Com Com tudo Com toda a história Com o desenvolvimento Da história Então Faltou um pouco De um editorial Mais frio Para falar Olha Talvez Essa personagem Não precisa aparecer Dessa forma No final do livro Talvez Essa outra Que é super legal Que ela tem Um background Muito interessante Dentro desse livro Ela não serve Outro elemento Que eu tenho Sentimentos conflitantes Em relação A escrita Do Alexandre Calari É as suas referências Narrativas Textuais E estilísticas Se em alguns momentos Ela foi Arrebatadora Pelas soluções Como eu disse Eu me senti Num roteiro De um filme Dos anos 70 Dos anos 80 Um filme de terror B Dessa Dessa época Em outros momentos Essa sensação Ela Excedeu a referência E ela se sobrepõe Como se eu estivesse Vendo alguma coisa Lendo alguma coisa Que não passasse De uma reprodução De um De uma estrutura Já 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 conceituada De uma estrutura Já excessivamente Utilizada Então Eu senti aquela sensação De reprodução Em algumas passagens Da história Então Enfim A Floresta das Árvores Retorcidas Eu achei legal Eu acho que o tratamento Editorial Ele não tem nem O que falar Porém A questão do roteiro Eu gostei Das referências Eu gostei Da história Que foi contada Mas Ele poderia Sofrer alguns cortes Tirar alguns personagens Aparar Algumas arestas Que o livro Ele teria Uma história Muito mais interessante Um tratamento Mais cuidadoso Nessas referências Poderia Tornar A história Mais orgânica As referências Mais orgânicas A trama E não Um pouco Com essa Ideia de Reprodutibilidade Que Pelo menos Foi a sensação Que me passou Enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o canal Do Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço do gáudio Onde eu falo Sobre filmes e séries Me sigam também No Spotify Ou no Anchorage Ou qualquer outro agregador No Fortaleza Quântica Digita Fortaleza Quântica É um podcast Que eu e alguns amigos meus A gente anda fazendo São programas Que a gente fala Sobre filmes Séries Quadrinhos Temas Que são trabalhados Nessas Nessas produções Eles são meio Atemporais Então dá pra escutar Qualquer um deles Tem o link aqui embaixo Tudo Outra coisa que tem link É a Amazon Qualquer compra pela Amazon Ajuda muito o canal E os livros Os quadrinhos Do Pipoca e Nankin Estão todos na Amazon Então me conte É Acesse Compre pela Amazon Ajude O canal do Presto E Me conte Vocês leram Floresta das Árvores Retorcidas Não leram Gostaram Não gostaram Vocês já leram Outras produções Do Calari Comente aqui A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos Ou bons livros E ações E Obrigado.